Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Como é que vocês estão? Bom, vou falar hoje sobre um caso que aconteceu referente a motos carenadas ou o custo das peças de moto no Brasil, o absurdo dos custos das peças de moto no Brasil pessoal seja moto carenada ou não, nós estamos com um caso aqui muito curioso uma moto, uma sitcom S300 ano modelo, deixa eu ver, 2020, ela tem 20 mil caindo essa moto se envolveu num sinistro, o cara cortou a frente e ela bateu vou botar as fotos aqui, olha aí o estrago dessa moto, carenagem da parte da frente é uma moto que se tu olhar ela não deu perda total visual ela é uma moto que tem conserto, muito provavelmente vai voltar para o mercado essa moto depois do leilão, por que eu digo depois do leilão? porque essa moto deu perda total, a FIP dessa moto é 18.500 reais olhem esse orçamento, olhem as partes que foram afetadas foi toda a moto que destruiu? Não, não foi toda a moto que destruiu o orçamento para arrumar essa moto, imagina se esse cara não tem seguro imagina se esse cara pensa, não, eu tenho uma scooter, não é tão visada não vou fazer seguro de tudo certo, ou pior, eu vou fazer só um seguro para roubar e furta não saio muito, tal, eu confio em mim, como muita gente fala, eu confio em mim eu sou um bom piloto, eu confio, não tenho estresse, no máximo se roubarem, tal sabe quanto que deu esse orçamento? vou mostrar aqui o valor do orçamento 24.000 reais para consertar essa moto, a moto vale 18, deu 24 imagina se esse cara não tem seguro, essa moto vai dar perda total essa moto vai ter indenização integral, logo vai para um leilão logo vai voltar para o mercado, uma moto que não, é uma perda total visual não tem uma destruição total, mas o orçamento deu muito maior que a FIP, imagina, como eu falei, imagina se esse cara pensa como muita gente pensa, não, eu não roubo tanto não vou fazer seguro, tal, pessoal, a importância do seguro sabe quanto esse cara paga de seguro? de roubo, furto e PT na companhia Suhai essa mesma moto na Suhai, quanto custa o seguro de uma moto dessa na Suhai de roubo, furto e PT? na faixa de 522 reais olha o dinheiro que esse cara está economizando olha o dinheiro que esse cara economizou graças a Deus ele está bem, não foi um sinistro pesado esse veículo aqui trocou de faixa repentinamente, ele bateu na traseira o carro foi culpado, o cara do carro ali, esse palio mais antigo não tem seguro se botar na justiça aí, virem estresse, não vai ter dinheiro nosso cliente fica no prejuízo, né? porém, como ele tem seguro, o que vai acontecer? a seguradora vai lá, vai pagar a moto, 100% da FIPA, ele vai conseguir comprar outra e aí a companhia vai abrir um processo e a companhia vai processar esse cara do palio, entendeu? por isso, você não tem seguro a importância de ter, caso for vítima de um sinistro desse, você está tranquilo mas imagine se você é o cara do carro e não tem seguro o seguro de um palio, um seguro para terceiros custa em torno de uns 800 reais por ano na parcelinha aí, 70 e poucos pila por mês esse cara vai tomar um processo da Suhai do valor da tabela FIP na moto o cara vai tomar um processo de 18 mil, vale muito mais que esse palio dele talvez ele perca esse palio para a companhia, porque a companhia vai processar cada vez, eu digo, cada vez nós estamos no mundo mais caótico mais estresse, mais sinistro, custos mais caros por isso da importância do seguro, pessoal, a importância do seguro eu vendi a minha moto recente, eu tinha a Continental, eu vendi e comprei uma... comprei não, peguei na troca, o cara me deu uma PCX na troca e o resto em dinheiro antes dele vir, eu já tinha feito o seguro da PCX PCX custa 11 mil, imagina se eu caio vou conseguir peça onde? dificuldade de peça, ela é toda de plástico, toda carenada uma scooter, é dificuldade de conseguir peça então a importância do seguro, sabe quanto eu vou pagar por mês o seguro da minha PCX? 37 pila por mês na Suhai, roubo, furto e PT 37 reais a importância, pessoal, de você ter o seguro o seguro não é caro caro, é que tu tem o estresse tem o estresse da tua vida olha o estresse que é agora aqui se o nosso cliente não estivesse seguro ia ter que desembolsar 24 mil era vantagem vender a moto pega aí uns pila na troca e vende a moto e o cara do palha agora por não ter seguro, o estresse que vai ter na vida escritório de advocacia ligando 10, 12 vezes por dia pra cobrar conta dele, da esposa ligar pra todo mundo pra incomodar por conta de uma falta de ter seguro entre em contato com a BNP não é caro, seguro, seguro é barato caro, é tem estresse, seguro é barato entre em contato, solicita uma cotação com certeza a gente vai fazer uma ótima proposta a gente vai fazer uma ótima proposta FIORMATOMIC, TABREORH Atomic, co, estresse... FIORMATOMIC, here to stay FIORMATOMIC, here to stay FIORMATOMIC, here to stay Without you I can't burn me My savings I wanna sleigh FIORMATOMIC, echoing to the night Tchau 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 Tchau